Pode comer bolo de chocolate, especialmente numa situação de sobremesa, dentro da sua alimentação. Parar de demonizar os alimentos. E você vê, olha que interessante, tudo que é demonizado é o que é gostoso. Já parou pra pensar? Pizza, pão com manteiga, bolo de chocolate, sorvete, tudo que é bom. Por quê? Porque tem energia. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também. Eu aprendi muito cedo, a minha mãe sempre entrevistou muitos médicos e nutricionistas. E eu passei a me tratar com um endocrinologista-nutrólogo desde muito cedo. E ele me explicou uma coisa que, pra mim, faz todo sentido até hoje. Que é assim, quanto mais você come alimentos com alta carga glicêmica, com índice glicêmico alto. Ou seja, que são transformados em açúcar e esse açúcar passa a circular no sangue. Mas o pâncreas, é como se você estivesse treinando o pâncreas pra disparar bastante insulina a partir do momento que aquele açúcar começa a ficar em alta circulação. Então você meio que tá treinando o seu corpo a sempre produzir mais insulina e soltar a insulina mais rápido. Então é como se você, quanto mais você, de barriga vazia, quando come um pão, por exemplo, ou uma tapioca, que também não tem glúten, mas tem um índice glicêmico até mais alto do que o pão francês e tal. E comer alimentos que viram açúcar tão rapidamente, que aumentam a glicemia no sangue tão rapidamente, sem perceber isso, por exemplo, um copo de refrigerante, quando você tá de barriga vazia, ou esperando no restaurante, você pede uma Coca-Cola, um Guaraná, sei lá, e toma um copo de açúcar enquanto a comida não vem. Esse tipo de coisa atrapalha? Pode disparar uma resposta mesmo do pâncreas, mas a gente deveria lembrar que essa questão do índice glicêmico foi calculado à parte, cada alimento separado. E a gente não come alimentos separados. Vou dar um exemplo. Pão. Uma fatia de pão com geleia. Tudo açúcar e carboidrato. Ok. Você come e você vai ter um pico de glicemia. Agora, você coloca manteiga nesse pão com geleia, pico de glicemia tá mais devagar. Reduz o ovo. Por que você colocar ovo? Hã? Eu colocar ovo também. Ou seja, a gente tem que parar de colocar terrorismo no alimento. O que é importante é lembrar de comer comida junto. Você coloca esse refrigerante dentro da sua refeição, vai ter um pico de glicemia bem mais tranquilo. Uma cerveja. Você chega no restaurante, antes de pedir a comida, você já toma uns dois, três copos de cerveja. É. De barriga vazia com fome ou num churrasco. É. Até a carne ficar pronta. Você tá acendo o carvão, liga a churrasqueira, bota a carne. Vamos combinar que isso são ocasiões. Não é todos os dias. Agora, incluir essa cerveja dentro da sua refeição, você vai ver que ela vai dar um impacto bem menor. Então, eu sei que tem hoje muito comentário sobre essa questão das curvas glicêmicas. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Primeiro, ninguém é igual. Isso que eu falo no meu livro. Porque eu estudei nutrigenômica. A nutrição e a genética. Ninguém é igual. Então, ninguém sabe a resposta do seu corpo sem fazer o teste. Agora, o seu corpo, Duda, se tá com fome, vai ter uma resposta diferente do que se não tá com fome. Ou seja, esse pico de glicemia que você vai ter porque você tá com muita fome tomando esse refrigerante, o seu corpo tá com tanta fome que ele já tá pronto pra captar essa energia que vai vir. Então, ele vai dar menos danos do que se você toma o refrigerante. Sabe aquela pessoa que tá trabalhando, tomando refrigerante, sem nem o dia inteiro beliscando. Esse pode dar uma resposta bem pior na sua... Você vê, o problema é que até que eu raciocino interessante, mas a gente não deveria colocar, assim, generalidade como se fosse o alimento em si o problema. E mais uma questão de reorganizar a sua alimentação. Tem horário pra comer e tem horário pra fazer outras coisas, como nossos avós faziam. Quando eles saíam da mesa, eles eram satisfeitos. Tô falando de quem tinha comida na mesa, claro. Mas, às vezes... Sem ficar beliscando, tempo todo sem perceber. Sem a história de comer de três em três horas. É um absurdo. É um absurdo. E você vê quantas pessoas foram obrigadas a comer de três em três horas. Quando você come de três em três horas, o que acontece? Você não escuta mais seu corpo. Você escuta o relógio. Você se desconecta do seu corpo. E isso pode fazer que você não saiba mais reorganizar a sua fome. Será que eu tô com fome? Será que eu não tô? Será que eu tô satisfeito? Será que eu tô querendo comer porque eu tô cansado? Meus pacientes, quando eles entram no consultório, eles não sabem. Eles falam do seu filho. Não sei. Não sei sentir fome. Não sei sentir saciedade. Não sei. E a gente faz uma terapia nutricionária de reorganização. Como assim? Reorganização como? A gente reorganiza a conexão com o corpo. Porque, sabe, Leda? Você nasceu perfeita. Eu, Duda, também. Não é? Não. Sou a mãe coruja. É. Ele nasceu perfeito. É a netinha também. Uhum. Ou seja, sabendo super bem. Fome, saciedade. Você dá a mamar pra um bebê, quando tá com fome, você tem que dar a mamar. Senão ele fica muito nervoso. Tem aquela expressão, quem não chora, não mama. É. Verdade. Agora, o bebê ficar satisfeito, você não pode empurrar mais. Ele vai, não, ele não vai aceitar mais. E quando a criança faz uma birra, assim, ah, não quero mais comer, aí a gente fica culpado. Nossa, mas não comeu quase nada, vai chegar na escola, vai ficar com fome. Tem que comer mais um pouquinho, come mais três garfadas e come. Então, se já é uma outra idade, é interessante que as crianças, eles passam por fases. A partir do nascimento até um ano de idade, você vê um crescimento da criança espetacular. Triplicar o peso, cresce, cresce, come bastante, apetite, dez. A partir de um ano até dois, a gente vê que a curva de crescimento, ela já tá mais devagar. O apetite também. Então, sabe que a maior queixa dos pais, dentro do consultório, quando a gente trabalha com crianças, é meu filho não come. Quando, na realidade, é que o apetite já tá um pouquinho mais tranquilo. Então, o que é interessante é o pai, a mãe, confiar no filho. Mas aí vem a questão da escola, que realmente eu não aconselho eu deixar a criança ir pra escola sem comer, mas só se ele tem algum recreio pra poder comer. Mas o que é interessante é que essa queixa do pai, da mãe, de meu filho não come, vai até mais ou menos seis, sete anos. Oito. A partir de oito anos, a queixa dos pais é meu filho come demais. A gente vê que tem um terrorismo nutricional ao redor das crianças. Eu fiz minha tese de doutorado com obesidade infantil. O que eu... Isso me levou a escrever meu livro. Meu livro escrevi pra poder dar aos pais dos meus pequenos pacientes. Porque eles não confiam no corpo do filho. Eles acham que eles têm que controlar o tempo todo o corpo. Então, quantos anos tem a sua filha? Minha filha vai fazer seis. Seis. Você vê, ela tá bem nessa época de não estar muito interessada em comer. É. Mas é importante... E tá horas enrolando. Enrolando. Quando você fala de comer, né? Então, é interessante o seguinte. Ter... Você, pai, ter rotinas. Tem horário pra comer, tem horário pra se divertir, e tem horário pra dormir. Uhum. Porque também eles enrolam pra não dormir, né? Sim, sim, sim. Mas não, Aldudo. Ele é tão rígido que ela não consegue enrolar. Não, pra dormir eu consigo. Então, aí é o papel do pai, da mãe, do educador de ter essas regras. Agora, na hora de comer, a criança é donada a fome dela. Então, é importante respeitar isso. Ela não vai morrer de fome. Ela chegar e falar, ah, não quero mais comer. Aí não come a carninha, não come a proteína e tal. Aí dá um tempo assim, ah, mas eu posso tomar uma sobremesa? Ela quer um sorvete. Ah, espertinha, hein? É, então, aí o que a gente faz, assim? Porque ela não comeu, digamos, o que eu imagino. Porque a gente vai calculando. Então, digamos, ah, não comeu nem metade da carninha. Aí comeu um pouquinho de brócolis, enrolou na cenoura. E aí quer um sorvete, ela não fica sem fome. Ela quer tomar um sorvete. E aí tem a coisa do sorvete, que pra mim é leite integral, creme de leite e açúcar. Isso é o sorvete. Mas eles colocam gordura, essas gorduras vegetais, interesterificadas. Essas coisas tipo margarinas e óleo de semente com esses espessantes. Isso me parece uma coisa que não faz bem. Eu prefiro mil vezes que ela coma sorvete, sorvete, do que que ela coma esses preparados aí que parecem sorvete. É, mas aí a gente entra num outro assunto do que eu estudei também, sendo engenheira agrônoma. Os ultraprocessados, os alimentos industrializados, eles são... Tem engenheiros igual eu, só que não eu, que... Igual eu, só que não eu. Mas eu poderia até estar do outro lado. Que vão fazer que esse sorvete vai ser tão irresistível que nenhum cérebro consegue falar não. Sim. E a gente trabalha, quando você aprende a trabalhar sobre comportamento, que tem o que se chama de bliss point. Que é o ponto onde você não consegue resistir a um alimento. Então a indústria, o que que ela quer? Vender. Então ela vai buscar esse bliss point. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser.